Música Ó, agora aquela reportagem especial que eu venho chamando desde o início do Balanço Geral. Briga de gangues, violência a qual os jovens estão entremeados, nem todos, muitos, as gangues, e o que essas gangues estão produzindo. Inclusive a morte do Nicolas Sesco, aí, o adolescente de 16 anos, que foi espancado no chão em Campo Grande, teria fortes ligações com essas rixas. Reportagem de Tiago Fontoura, Lorival Furtado e Tony Balejo. Põe na quadrada, eu pedi. Noite de terça-feira, bairro Copa Sul em Campo Grande. O Balanço Geral mostra a drama da família. Tristeza de amigos de um adolescente que morreu em consequência dos ferimentos que sofreu em uma briga no fim de semana. Nicolas Sesco, 16 anos. Antes do velório, houve o protesto organizado por amigos da vítima, pedindo justiça. Mas numa foto do adolescente Nicolas Sesco, uma sigla chama a atenção. MSJ. Nossa produção apura que trata-se da identificação de uma gangue. O significado, moleque sem juízo. Nicolas Sesco seria integrante desse grupo. Em uma página do Orkut, encontramos um dos integrantes. Ele tem uma foto de Nicolas, com os seguintes dizeres abaixo dela. Esse é dos Truta. A pancadaria é com ele mesmo. Colegas da escola Fausta Bueno, em que Nicolas estudava, afirmam que existem gangues no bairro. Aqui no bairro tem gangue. Na maioria das vezes, tem um monte, né? No bairro, pai, no marinho, eles têm umas gangues. Tem bichas, no bairro elas? Na maioria das vezes tem. Você conhece alguma gangue que tem nome? Só vê e fala assim, só vê e nunca ouviu os homens falarem. Só vê e sabe onde tem gangue. Pessoal no turma, isso, onde tem nada. Procura, briga, fica sem briga. Eles marcam brigas também? Onde que acontecem essas brigas? O lugar ou o trabalho? Na rua. E o Nicolas, ele participava de alguma delas? Não sei, não sei. O dos que eu vi, ele participava. Participava. Por isso que o dia ele foi espancado. Não, acho que foi. Ali no AndyCourge, ali, antes de achar o cara aí, o doido lá, ali no AndyCourge, ali fora, ele arranca lá pra pegar. O que é o dedo? O que é o dedo? O dedo é outro bairro. É o último bairro daqui. Juntou aqui, juntou de malandro, cara. Você ficou sabendo do AndyCourge? Falava. Nossa. Tudo adolescente? Tudo adolescente. Atrás do doido que cometeu atentado a gente. Então, era a gangue que o Nicolas participava? Colega do Nicolas. Você sabe os curiosidades de MSJ? Não. Eu estava antes de... É, já vi. Estava na caseta lá no que nem o avanço. Na caseta, e não sei pontura dele hoje. Na linha das vezes, ali, não me preocupa, ele tem que sair dele ali nas aulas, das aulas. É, isso. É com gangues. Dentro da escola? Fora da escola também. Eu sabia também, que eu vi os pessoal falando, que ele estava participando do alimento. Isso que eu fiz. Obrigado, hein? Os rapazes que bateram no meu, eram de gangue? Dois anos, eu dei, mas era tudo pra baixo ali. O que você viu? Eu vi os caras batendo no litro. Eu vi tacando a pedra, também a pedra. Por qual motivo? Eu sei até que era muito antigo. Eu não estou sabendo isso aqui. Não é muito antigo. É, mas eu achei antigo. De quatro anos. Eu não lembro mais. E até que ele vinha, ele ficava muito, 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 muito. Tinha, principalmente, ele frequentava as aulas aqui dentro desse lado. Mas os amigos de Nicolas afirmam que ele não participava de nenhuma gangue. E a sigla, MSJ, tem outro significado. O que significa MSJ? É Mato Grosso do Sul, juventude, tá certo? É o nosso jeito de expressar aí os jovens que tem aqui no estado, né? Então, assim, como o Tom estava falando que era gangue, não é gangue. É um clã de amigos. Como aqui, está todos aqui reunidos, apesar que eles não querem aparecer, mas está todo mundo aqui. São skatistas, manobras de bicicleta, tá certo? Não jogam futebol, basquete. E o Nicolas era amigo nosso. Era daqui também e era MSJ, igual todo mundo aqui é. MSJ do bairro Copa Sul. Isso, é o jeito que a gente tende a representar aí, é como a nossa família de amigos aqui, né? A produção do Balanço Geral procurou por indícios do que teria acontecido na madrugada do dia 15 de novembro. O que aconteceu na saída do show em que Nicolas foi agredido? Na internet? Em site de relacionamento? O cabeçalho de uma comunidade afirma que está em luto e que a morte de Nicolas Sesco será vingada. Veja o texto. Em luto. Mas aí, não é assim não. Vamos cobrar. No dia 15, dia da briga, um recado postado pelo dono da comunidade faz referência ao bairro onde Nicolas Sesco vivia. Aí, vocês estão tirando a quebrada, mano. Depois não sabe por quê. Dando clara indicação que haverá retaliação. E nesta quarta-feira, dia 18, um outro menino publica o recado dele. Dizendo que o grupo do qual Nicolas Sesco fazia parte havia abandonado ele durante o show. Texto contém palavrões. Mas o termo falando sozinho faz alusão ao fato da gangue não estar com o rapaz. Você que estava junto do Nicolas no dia da agressão, o que você viu? Ó, começou assim. A gente estava dentro da quadra da universidade no show do Michel Tellor. Ele estava também a gente cantar quando começou uma briga lá dentro com quatro rapazes. Mas assim, não tem esses rapazes, não tem envolvimento nenhum que aconteceu. Talvez só por eles terem começado a brigar lá dentro, que entrou os KM, né, que é a empresa terceirizada que estava sendo paga pela universidade. Aí assim, a gente foi saindo pra fora, né, porque foram pedindo pra sair todo mundo da quadra devido à briga. Aí na saída, a gente saindo, esses quatro já estavam lá fora. E um dia tinha falado pra ele, disse que lá dentro, que ia matar ele nesse dia. Só que assim, eu não... Sem motivo nenhum? Sem motivo nenhum, só chegou nele e falou. Aí ele não falou nada pra gente, nem nada, a gente estava em quatro. Eu, ele, mais um amigo e mais uma amiga só. E a gente foi sendo normal, ainda tinha brigos, KM ainda agredindo. Aí a gente foi descendo, eles estavam em um ponto de ônibus, em quatro. Igual que não, estavam falando que era sete. Não era sete, era quatro só. Aí veio pelas costas, sem motivo nenhum, só olhou pra cara do Nicolas e deu uma chapa nele. Ele caiu no chão, ele levantou e foi pra cima. Aí o chapa que você diz foi... Isso, um apesar. Isso, tipo, vim correndo e aí jogou o pé pra cima, sentou as costas dele. Aí ele caiu de barriga no chão, ele levantou de novo e foi pra cima do guri. Aí chegou mais três. Aí um veio pra cima de mim e esse meu amigo pegou essa minha amiga e foi levando ela, descendo com ela. Atravessou a rua e foi descendo, porque tinha, tinha, tava acontecendo outras brigas lá atrás. Aí a gente foi descendo e eu e ele, a gente, tentando, eu tentando ajudar ele, brigando. Aí foi quando um deles pegou uma pedra e acertou na cabeça dele de longe, acertou a pedra. Aí a pedra acertou na cabeça dele, ele caiu. Quando caiu, chegou dois e chutaram a cabeça dele. Aí ele levantou ainda, eu peguei ele, coloquei ele, eu cheguei e falei não. Parou. Peguei ele pelos braços e fui descendo com ele, por ponto de ônibus. Aí eu chamei a viatura do SAMU, que demorou bastante pra chegar ainda, mas chegou. Ainda passou uma viatura da polícia, eu pedi ajuda, eles não quiseram. Disseram que tinha outro correio pra atender. Aí eu ajudei a descer a maca, coloquei ele na maca, junto com o enfermeiro do SAMU, enquanto a enfermeira tava passando a gás ali, limpando. Meus primeiros socorros pra ele ali. Aí a gente falou, eu ajudei a colocar ele dentro da viatura, ainda ajudei a fechar a porta da ambulância. Ainda pedi pro motorista ir rápido, que pelo amor de Deus, senão meu amigo ia morrer. E...